Então qual o valor da vida? Essa nossa única saída é ter que aproveitar o tempo E dar valor pra liberdade que o mundo é cheio de maldade Quem tá trancado nas grades já perdeu os momentos Perdi vagos de irmão pra essa vida louca Mas toda vez eu quero relembrar Daquele menorzinho que não saiu da boca Mas se quer só uma paz isso vai passar Vai passar Nesse final de ano tá faltando gente Como eu queria que estivesse aqui Onde já se foram e tá lá com Deus Onde privado vai cantar lili Nesse Natal só quero minha paz Guardar dinheiro pro ano que vem Quero ter minha fiel do meu lado Minha mãe, meus irmãos, amigos também Nesse final de ano Eu só quero saúde e paz Pra melhorar com a coroa e dinheiro Tu nós corre atrás nesse final de ano Eu só quero saúde e paz A vida não tá tão boa Mas nós tá correndo atrás nesse final de ano Diretamente é... Restor de Slopefuck DJ T de novo, porra Então qual o valor da vida? Essa nossa única saída É ter que aproveitar o tempo E dá valor pra liberdade Que o mundo é cheio de maldade Quem tá trancado nas grandes já perdeu os momentos Perdi vagos de irmão pra essa vida louca Mas toda vez eu quero relembrar Daquele menorzinho que não saiu da boca Mas se quer só uma paz Isso vai passar Vai passar Nesse final de ano tá faltando gente Como eu queria que estivesse aqui Onde já se foram e tá lá com Deus Onde privado vai cantar lili Nesse Natal só quero minha paz Guardar dinheiro pro ano que vem Quero ter minha fiel do meu lado Minha mãe, meus irmãos, amigos também Nesse final de ano Eu só quero saúde e paz Na melhora pra coroer dinheiro Nós corre atrás nesse final de ano Eu só quero saúde e paz A vida não tá tão boa Mas nós tá correndo atrás Nesse final de ano Diretamente é... Restor de Slopefuck Restor de Slopefuck DJ G de novo Porra LEGENDO